Muito bem! Missão Caneta está de volta! Quantas folhas uma caneta consegue pintar antes de acabar? Adoro! Mas vi que algumas pessoas ficaram meio preocupadas com o meio ambiente. Que o nosso desafio vai acabar com as árvores. Sem árvores, sem ar. E sem ar, sem pessoas. Sem pessoas, sem bios. Nossa, fiquei triste. Mas calma! Eu amo a natureza também! Eu tenho até uma floresta aqui na Palitolândia. Ah, e essa folha que eu uso é de fontes sustentáveis. Para cada árvore que eles usam para fazer o papel, eles plantam muitas outras. E quando acabarmos nossa missão, vamos reciclar. Já manda aí sua ideia o que vamos criar com nossos papéis e zazuzes. E a missão Caneta continua no próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí